Música Sabem os senhores e meus amigos que dia 4 todos os meses tem Agora quando se diz, agora todo dia 4 a coisa muda de figura E quem vai explicar aos senhores por que é o moço que está ao meu lado e que dispensa apresentações Jota Silvestre, novo diretor do departamento artístico do canal 4 Muito obrigado pelo moço, viu? O moço mesmo Meus caros amigos da TV Tupi, canal 4 Depois de longo tempo eu volto a casa aonde me formei profissionalmente da televisão E vou dedicar a essa minha... Meus caros amigos da TV Tupi, canal 4 Vou pra lá Eu sonhei Eu morrei Eu morrei Era meu O mundo inteiro Sem dinheiro Só de amor Clube do Capitão Asa Meio dia Segunda a sexta-feira É que se houver comunhão de bens Haverá muita confusão com as nossas fortunas Eu acho que o seu pai mesmo vai achar muito interessante essa medida e vai gostar Papai? Eu acho que não, sabe, Otá? Porque papai é um homem assim muito liberal Ele... Sabe, ele é desligado dessas coisas Sei lá, ele até que é capaz de achar que... É capaz de encarar isso aqui com uma certa desconfiança, sabe? Não, papai não quer isso, Beto Fala aí, senhoras e senhores Como sempre acontece na sexta-feira O bar do Clube dos Artistas Reflete Reflete de atrações Todas aquelas atrações que vão acontecer no nosso salão de festas Mas aqui no bar Vejam, senhores Eu já encontro o Carlos Imperial Mais magro, mais elegante O que é que acontece no Carlos Imperial? Muito trabalho, muito amor É? Ou a Regílio? Ah, bom Minha mulher aí também entretida Tem muita gente importante aí na frente Olha aí, Silvia Boa noite, amigos Boa noite, Brasil Como todas as sextas-feiras Nós prometemos para os nossos amigos O programa dos mais interessantes E eu estou muito bem acompanhada esta noite O rapaz que... Hoje eu tive o prazer de conhecer Eu não conhecia o Zé Rodrigues Ele está aqui ao meu lado E eu perguntaria ao Zé Rodrigues Brasil carinhosamente Boa tarde Está no ar o clube do Bolinha Até as sete da noite Apresentando o que você espera e gosta A partir de agora Trinta e quatro emissoras Se irmanam nesta rede de muito carinho De muita audiência O nosso compromisso é apresentar A simplicidade que você espera Que você gosta Ed Nelson Ed Nelson Vamos ao julgamento rápido, Sérgio Se o candidato se libertar Da saudável influência de Roberto Carlos Talvez possa até vencer este concurso Por enquanto, nota nove Nove Ótima nota Humberto Nota oito Oito Cléssius Nota cinco Cinco Celso É um bom candidato Uma voz realmente muito bonita Nota nove Nove Marisa Nota oito Oito Denner Eu achei a voz dele tão doce Quanto a cara dele Porque ele parece o Quindim de Ayá, né Primeiro lugar com noventa e seis pontos Emílio Santiago R.C.7 E Roberto Carlos Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca Boa noite, senhoras e senhores Mais um show do dia sete vai para o ar E pela primeira vez venho apresentá-lo Sem que as cortinas estejam abertas Para que mais uma vez o nosso público conheça o que é que vai acontecer nessa noite É verdade que todos os meses há um certo suspense Suspense do público para saber o que é que vai acontecer Mas muito maior suspense da nossa equipe de produtores Para descobrir o que é que vai fazer Cara, mano Punto di esclamazione Virgola Puntini, puntini, puntini Sto facendo Il militar soldato E mi hanno già promosso Con due S Punto di esclamazione Regluta semplice E faccio Tanti esercizi esportivi Esercizi esportivi E se são palidad Senza colori Non voglio dottori Papai Meu limão Meu limonheiro Meu pé Meu pé Meu pé De jacaranda Uma Ah, mas é formidável Este livro é formidável Eu gosto de livro assim Cheio de letras Senhor desculpe Eu quando leio esqueço tudo Principalmente quando pego um livro como este aqui Este livro é de que? É de papel mesmo Claro que é de papel Todo livro é de papel Eu pergunto qual é o título do livro Ah, sim É Sobrou que ele é tão distraído Que ele nem notou que estava falando com o Pelé E agora, nós vamos contar pra ele quando ele voltar? Não, primeiro vamos bater um pouco de bola Depois a gente conta pra ele Primeiro vamos se divertir um pouco Eu sou juiz, vai É igual o seu do carro já está pronto Tá vendo? É isso Não faz mal, não faz mal E lá volta sozinha Waterpeak, waterpeak é meu nome, por favor Eu tenho que pegar o avião Eu tenho que ir para o aeroporto Uma das figuras mais importantes da cirurgia nacional Pra quando podemos marcar a demolição? Bom, eu pensei que poderia ser Ótimo, 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 ótimo Por favor, quantos anos o senhor tem? Bom, a semana passada eu estava... Nem parece, viu? Nem parece O senhor já fez a ficha? Já Então, faz a ficha com a moça, então Se pressa que o doutor está em cima da hora Tem compromisso? Não, você tem A rede Tupi de Televisão Foi aprovado e liberado Pelo Serviço de Censura Federal Para ser exibido neste horário Vai continuar o programa Silvio Santos Diferente pela rede Tupi de Televisão para todo o Brasil Patrocínio exclusivo do Carnê do Banco da Poupança do Banco da Felicidade De Itamacavimóveis a maior organização de imóveis do Brasil Todo brasileiro gosta de contar piadas, histórias engraçadas e anedotas Dizem até os humoristas que as coisas mais engraçadas nascem nas ruas, nascem nos bares Estamos apresentando EPE Um presente EPE ERO-10 Eu também tinha o programa Eu quando minha filha casou, ela casava meio dia Sete horas da manhã eu já estava de chapéu Ai meu Deus, estou cansada Mas não falaram que o programa era noite? Falaram que era noite, mas eu não posso perder tempo Já botei o programa de chapéu Aliás, eu também acho muito bonito Eu gosto Eu acho que a mulher fica muito chique E é de voltar a moda de chapéu Olha a muita cara da gente Você está tão parecida com o Mandeléia Que isso Não, você está parecida A minha também me acharam parecida com o Lolo Brígido Ai, sei lá, meu filho É uma vacariação Eu agora, depois de velha, ele me acha linda Eu não posso fazer entrevista com você Então faz, então eu vou buscar meu cachorro Pergunta aí alguma coisa Pergunta como é que vai meu teatro Não, o seu teatro eu sei que vai muito bem Porque eu fui assistir a peça Ah, viu como começou? Vamos agora passar ao nosso agente C7 As fofocas do nosso programa Roberto Carlos Você realmente vai dizer a verdade? Vou, claro Roberto Carlos Qual dos dois se apaixonou primeiro pela Mandeléia? Você ou Erasmo Carlos? Eu acho que não houve assim paixão de nenhum dos dois pela Mandeléia Não O Erasmo talvez tenha se interessado pela Mandeléia Porque ele veio conhecê-la depois Eu vou seguir aqui uma hora Quando você compôs o Quero que tudo vá pro inferno Quem é que você estava imaginando pra mandar pra esse inferno? Tudo realmente Eu dizia que era que tudo vá pro inferno Eu queria realmente que tudo fosse pro inferno Aquela música Aquela música Nela eu queria dizer que pra mim O que me importava e o que era importante Era o amor A saudade que eu sentia E qualquer coisa parecida assim Que envolvia todo o meu estado de espírito Então No momento que eu fiz aquela música Pra mim Pouco importava o resto do mundo Porque na minha opinião Só o que valia E o que era bom pra mim Era o amor que eu sentia Então Pra mim Tudo que realmente fosse pro inferno Foi talvez o primeiro protesto que eu fiz assim Protesto não Foi a primeira música agressiva que eu fiz Você Uma máquina Forjou você Agora sim Como assim? Eu explico Quando eu digo forjou você Eu faço uma ressalva Que você também Foi forjado na bigorna do seu talento Você tinha talento Tem talento Mas uma máquina Bem estruturada Transformou você num autêntico ídolo Da juventude brasileira Você deu Apresentar agora O defensor de Roberto Carlos Muito obrigado ao Carlos Manga Pelas palavras gentis Eu ouvi atentamente As acusações foram feitas a Roberto Carlos E quando me convidaram para que eu viesse a este programa Eu fiquei preocupado Eu achava que Roberto Carlos não deveria vir Não que o programa não merecesse esse prestígio Não que os meus colegas Que fazem parte Do corpo de jurados Não merecessem a presença de Roberto Carlos Mas Roberto Carlos Não desencaminhou a nossa juventude Eu me lembro quando surgiu Roberto Carlos Que os jornais noticiavam desastres de automóveis Diariamente A rapaziada fazia roleta russa Nas esquinas de São Paulo Roberto Carlos O programa é seu Para tudo que você quiser dizer a ele O que eu tenho mais a dizer é que Eu agradeço ao Silvio Santos Por ter vindo aqui me defender Por sinal Eu acho que não mereço tanto do que ele falou E quero dizer que A acusação pela qual eu fui Condenado pelo Arda Pereira Eu só posso dizer que Dei o que a oportunidade me ofereceu E o que eu pude dar Durante as oportunidades que apareciam E o que eu tenho mais a dizer